5 de novembro de 2020 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 5 de novembro de 2021 5 de novembro de 2020 De repente alguém aqui possa nos ajudar É estranho porque... Tá quentinho aqui, já já vai se sentir melhor Troque de roupa Troque de roupa Esse é o resto de roupas da Ilse Roubar roupas. Não, calma. Sente se a gente for roubar. Calma, troca de roupa ou roubar roupas. Dá pra gente colocar a roupa ali dentro? O que está fazendo? Não são nossas roupas. Não tem jeito, Alice. Precisa de uma roupa seca e eu preciso tirar o uniforme. Mas isso é roupa. Não podemos roubar. Está certo. Não faremos nada, ok? Ah, então vamos embora, Alice. Só que você acha que é roubo? Dá pra conversar com esse cara? Não dá, né? O cara está apagado, está dormindo. Então vamos embora, Alice. Infelizmente... Eu sou, hein? Só que a gente tem que tomar cuidado com essas escolhas, cara. Porque... Tem um motel ali, né? De repente dê pra dormir ali. Antes vamos explorar em volta? Não, não tem. Não, não tem um motel ali. Não cai isso, vamos embora. Não aceitamos antes. Não aceitamos antes. Temos que arranjar 40 dólares e nos livrar desse uniforme. Ou ir para outro lugar? Aí, laçou, né? Como que a gente vai arrumar 40 dólares, velho? Sem roubar Vamos andar mais um pouco pra ver se a gente acha alguma solução Uma casa abandonada Pelo menos a gente sai da chuva Cara, não gostei desse lugar Eu sei Mas é só essa noite, ninguém vai nos achar aqui Pode cortar a seca com o money card Cara, ela não gostou desse local O que que tá roubar a roupa, vai? Da primeira vez eu não roubei Vamos ver o que que acontece Ai, que medo, velho Só falta o cara acordar, né? Só, só, só... Só, só, só... Ah, não... A polícia já tá passando perto ali, gente Tá, vamos tentar, cara... Voltar lá e comprar alguma coisa, né? Porque agora não tá parecendo com o robô, né? Com o Android Vamos ver se o cara vai... Desconfiar Bom, pessoal, lembrando que da primeira vez eu fiz totalmente diferente, tá? Eu não roubei nada Mas a gente quer tentar novas coisas aqui, né? Arma Nossa, velho Não, brinquedo não, cara A gente precisa de comida Olha só, desbloqueamos mais... Ah, tem câmera, olha só Então a gente não pode roubar nada nessa prateleira De repente tem um ponto cego Interessante Cara, que genial esse jogo Qual que é o ponto cego? Vamos ver, a câmera gira Pessoal, concentração, tá? Eu venho ali pedindo um pouco de paciência Olha só, a câmera gira Não podemos ser vistos Aqui é ponto cego Furtar, assaltar o caixa Usar a alícia como distração Ferramenta para cerca do casebre Tá, a gente tem que tomar cuidado, velho Alice, preciso de ajuda Tá vendo aquelas latinhas ali? Quero que vá lá e derrube todas Derrubar todas? Mas por quê? Por favor Alice, move em mim Ah, mas eu não sei o que eu vou roubar Você tá bem? Ai, meu Deus Se machucou? Cacho, 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 cacho Ah, tudo bem São só umas latas Só fizeram um barulhão, não liga Fala Vamos embora Tá Porra Porra Calma lá Calma lá, Alice Fato, justificar Incerteza Eu não tive escolha Era o único jeito, Alice Não era não Tá Bom Totalmente diferente do que eu fiz Vamos tentar ir ao motel Continuar explorando Vamos ir ao motel Beleza Beleza Eu queria um quarto Vai custar 40 dólares Agora Toma Só me fala o nome e o endereço Ups, lascou Ai, fodeu, né Cadê a sua habilitação? Oh, claro Quer dizer Claro que o documento Devia estar comigo Mas eu Tranquilo Nós podemos ver isso amanhã Nossa, velho Então, ali vocês viram Que eu fiquei sem reação O tempo acabou E ela respondeu Automaticamente, né Isso é um perigo Porque, tipo Eu fiquei sem reação Não sabia que ele ia me perguntar Cadê minha habilitação Isso é um perigo Tenha uma boa noite Isso pode causar a morte De um personagem Boa noite Vamos, Alice Como ele disse Que amanhã vai ver isso Ai, meu Deus Agora vai ter que roubar Um Tô ocupado Você acha que ele acreditou? Eu não sei, Alice Eu sei que ficará quentinha Nessa noite É, aí é o perigo, né Porque a gente vai precisar De Achar uma Carteira de Habilitação Como é que ela vai fazer isso? Antes vamos explorar um pouco Entre o quarto 28 Dá pra andar por aqui? Não dá? Não Vem vai dan? Diferente de 4, 14, 15, 16, deve ser no segundo andar, 29, 4, 28, só que antes, dá para ir lá para frente? Não dá, a única opção que a gente tem é para cá, vamos virar o ângulo, Pronto, me dá o casaco. Caramba, até a roupa dela está diferente da primeira vez que. Que eu joguei, vamos ver. Acho que agora que ela vai mudar a aparência dela. Recolha e seque as roupas de Alice, ok. Vamos tirar essa roupa, está encharcada. Vou colocar no banheiro para secar. Vamos virar. Por que ele não me amava? Por que estava sempre irritado comigo? Eu só queria viver como as outras garotas. Será que eu fiz algo errado? Será que não fui boa filha? Por isso ele estava sempre irritado. Eu só queria que fôssemos uma família. Só queria que ele me amasse. Tadinho. Por que não podemos ser felizes? Eu não sei. Nunca vai me abandonar, né? Promete que não vai. Promete? Não prometer. Nossa, cara. Olha. Para ser bem sincera, pessoal. Vou falar como jogador aqui agora. Da primeira vez eu fiz uma promessa e não consegui cumprir. Então eu não vou prometer dessa vez. Alice. A gente não sabe o que vai acontecer e eu não... Vamos ficar juntas para sempre. Para sempre. Aí é foda, né? Que eu só tenho uma escolha. Para sempre. É, minha filha. Não vai ter jeito. Vou fazer o possível. Vou fazer o possível. Esses dois são minhas favoritas. Devia dormir agora. Eu vou apagar a luz, tá bom? Não vai ter jeito. Prepara-se para dormir. E assim não tem mais nenhuma ação, porque costuma aparecer algumas ações repentinas. Dormir com ela, ou dormir olhando para ela. Dormir com ela. Aí, ganhamos a confiança dela, ao dormir ao lado dela. Uhum, que fofos. Fugitivas. Olha quantos caminhos que tem, cara, nesse capítulo. Olha quantos caminhos que tem. Bom, é isso, pessoal. Um grande abraço do Faldo. Até o próximo vídeo. Te fui. Tchau. Tchau.